Firmando o cartão amarelo, Caio, linda jogada pra cima do Neto Lira, a tentativa da finalização na tabelinha, agora do Caio Mais uma tentativa o Apodi, olha, a bela jogada pra cima do Neto Lira, ele fez a tabelinha Com o Apodi, já faz a abertura com o Caio, na esquerda, encarou a marcação, ele gosta desse tipo de lance Leve né, os dois times tem jogadores bem Encontrando o Beleu, já saiu da marcação, a tentativa do toque Gol O cartilheiro, o Dedê, já saiu bem demais ali, o Beleu, pra cima da marcação, colocou na frente E aí o passe né, pra chegada do Dedê, pra mandar o Apodi Agora a tentativa do cruzamento na sobra, Maikinho E mais uma defesa Não sei, mas ele realmente fez duas defesas muito boas, agora a bola vem, uma pancada Pegou no peito dele, mas Ele vê a chegada do Neto, colocou ali pra cima da marcação, o Piquinês Pra defesa do Rapadura, ainda tem sobra com o Caio Aí o Camisa 4, a defesa do Anderson Rapadura Pancada ali de pé direito Depois na sequência, a tentativa do Caio Piquinês, limpa a jogada, abertura na direita, Batatinha, devolução Perigo o Apodi É, agora foi uma boa jogada né, porque teve o passe Depois ele se movimenta, Batatinha, recebeu a abertura, Ney, já limpou a jogada pra batida Tinha um jogador pra, pra velocidade pra envolver Agora encontra essa bola com o Piquinês Traz esses espaços, ele e o Caio né, são os jogadores que mais encontram espaços aí pra finalizar na equipe do Apodi Aí já chega, já vai girando Anda lá na frente, lançamento sai Da marcação O Maikinho vai pintar cartão vermelho pro Sabará Porque ele já tinha cartão amarelo É, a gente falou né Essa quantidade de cartões Que tava perigoso Tá expulso o Sabará É, olha ele chuta ali, ele não pega na bola Ali falando Autorizada a cobrança Felipe Ney já deixou pra batida A tentativa do Sandrinho É, fez o corta-luz ali Sandrinho ele acabou mandando à direita do Anderson Rapadura É, a jogada foi excelente né, mas tinha um Pedrinho colocou na frente o cruzamento O nome do jogo até aqui É, mas agora foi uma jogada bem trabalhada né Consegue na velocidade A gente vai pras penalidades Olha a tentativa do Apodi Gol Do Apodi Explosão da torcida Que tava nessa expectativa Tava esperando por esse gol Consegue encontrar o caminho O Maikinho pra deixar tudo igual Se lamenta o Anderson Rapadura Se lamenta Overnão Mais Boa Gil Boa Boa Boa